Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nessa segunda-feira para mais um Conexão Campo Cidade. Como vocês sabem, o propósito maior desse programa é trazer a união, possibilitar cada vez mais a união entre o público rural e o público urbano. E, para isso, a gente está sempre discutindo os principais problemas do país, do agronegócio e, de uma forma bem dinâmica e democrática, a gente ouve opiniões diferentes, discute, debate e, muitas vezes, interagindo com você, internauta, que está nos assistindo, que quiser colocar aqui perguntas, opiniões, participe conosco e nos ajude a fazer o programa. Hoje, ao meu lado aqui, o Tejom e o Antônio da Luz, antes de começar o programa, a gente estava já trocando algumas ideias aqui para o aquecimento e você, Tejom, estava preocupado com essa questão do crescimento baixo da economia brasileira. E, na sua visão, o que tem provocado isso, Tejom? Marcelo, o ministro Roberto também, viu? Conseguiu entrar. Ah, que ótimo. Roberto, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Marcelo. Antônio Tejom, boa tarde a todos. Bom, o que eu tinha para observar é o crescimento do PIB brasileiro é pequeno. E eu vi um comentário muito bem escrito pelo Jorge Caldeira, um ambientalista sério, e ele diz, olha, a China cresceu 5,2% no ano passado, mas 40% desse crescimento foi em cima de investimentos no aspecto ambiental chinês. Ele revela que, nos últimos 10 anos, a China investiu 680 bilhões de dólares em aspectos estruturais, industriais, comerciais, inteligência artificial e equipamentos em todo esse campo, reflorestando 68 milhões de hectares lá na China. E aqui no Brasil nós temos um potencial espetacular nesse campo. Aliás, o Roberto está aqui com a gente agora e uma das teses que ele tem colocado, que é transformar a Amazônia numa bateria, se eu não estou enganado, o nome é esse que ele usa, numa bateria do planeta Terra, é exatamente o comentário feito pelo Caldeira, pelo Jorge Caldeira, e neste último domingo, um comentário do Rolf Kuntz, também no Estadão, falando, olha, nós temos que ter um objetivo claro, definido. E nos perdemos, Marcelo, Antônio, Roberto, nos perdemos em distrações. Ficamos discutindo aquilo que não é o verdadeiro cerne de alguma coisa que leve o país para um crescimento que não pode ser um crescimento de 2, 1,5, 2,5, 2,8. O Brasil precisa crescer a níveis parecidos com a China. Tem que crescer a nível de 5%, 7%, 8% ao ano e tem tudo para fazer. Então, o que me traz hoje aqui o incômodo é não estamos crescendo como deveríamos, porque nos dispersamos, nos distraímos, ao invés de ter um foco efetivo em meia-doza de pontos sagrados. E o sistema do agronegócio brasileiro é um lugar que tem condição de efetivamente alavancar tudo isso, incluindo essa ideia, que eu aproveito aqui, já que o Roberto está com a gente, de dizer, a tua ideia, Roberto, a Amazônia como um todo, uma bateria com todas essas iniciativas ambientais, industriais, comerciais, agro, silvio e pastoris. É um espetáculo. O Brasil não tem o direito de crescer de uma maneira fífia como cresce. Ele é importante, grande demais, potencial demais para ter um crescimento desse. Aí, como o crescimento é pequeno dentro do mercado interno, fica aí. O pessoal até caiu o preço do leite, mas não toma mais leite, não come mais, não faz. Por quê? Porque o produto interno bruto brasileiro tem sido ridículo. Temos que ter um foco, muito mais foco na gestão, Marcelo, do que foco na politiquização de briga de um contra o outro, que toma toda a nossa atenção. Em síntese, é isso que estou trazendo aqui. O Tejão, agora, quando você abre os principais jornais e você vê todas as discussões, todos os debates, eles são feitos em cima de ideologia política, em cima de fatos e contrafatos. Você não vê, hora nenhuma, o pessoal discutindo gestão. É gestão que muda esse país. É selecionar os melhores, os mais competentes para serem ministros, para ocuparem os cargos. Quer dizer, aí você olha, por exemplo, na Petrobras, na Vale, aí estão discutindo lá, se põe o Guido Mantega, se põe não sei quem. Quer dizer, ninguém está falando. Vamos pôr os melhores, vamos colocar os mais competentes. Então, é o seguinte, esse é um problema crônico no Brasil, isso que você está colocando, porque nós precisamos mudar isso. Os nossos líderes, sejam eles de qual partido sejam, independente de qualquer ideologia, eles precisam começar a focar em gestão. Por exemplo, eu acabei de chegar agora de uma reunião na prefeitura aqui de Uberlândia, onde o prefeito, que faz um excelente governo, que o governo divulgou agora o tratamento de água para preparar a Uberlândia para os próximos 30 anos. Qual político que faz uma coisa dessa? Quer dizer, enterrar cano, fazer obra de infraestrutura que vai garantir o tratamento de água para daqui 30 anos, para a Uberlândia crescer mais 400 milhões de habitantes? Então, é isso. Por que a China é o que é e por que ela cresceu muito tempo, 10% ao ano? Porque ela investiu, ela criou infraestrutura, portos, estradas, ferrovias e tal. Aqui nós não temos condição, o governo não tem como investir, porque do investimento que foi feito o ano passado, de 16,5% do PIB, mais de 90% foi da área privada, o governo não consegue investir mais do que 1%, 2%, porque toda verba governamental é consumida com dívida e com folha de pagamento. Bom, Marcelo, mas vamos, de qualquer forma, eu acho que está na hora de trazer para a sociedade civil organizada isso, sabe? E cabe a gente aqui levantar. O Roberto levantou aí a ideia da bateria. É espetacular. E esse comentário que eu acabei de fazer, ele foi extraído de uma mídia. Um comentário do Rolf Kuntz, um comentário do Joga Caldeira, aliás, onde o Roberto também escreve lá constantemente. Então, tem coisa útil, nós temos que botar foco. Foco no crescimento do país. E pronto. E o resto é intriga, é briga, é foco calhada, bullying, coisa que não interessa. Mas, em síntese, gestão, sim, da sociedade como um todo, viu, Marcelo? Roberto, e a bateria, Roberto? A bateria contra baixo, Roberto. Começou quente aqui, viu, Roberto? Uma ideia que o Pedro está falando aí é o seguinte, a Amazônia Legal é quase metade da territória brasileira, né? Amazônia Legal, não é o bioma, é a Amazônia Legal. E boa parte da Amazônia Legal, sobretudo nos arredores do bioma, já tem muito milho, já tem muita soja, milho, pode fazer álcool de milho, só pode fazer biodiesel também. E dentro do bioma amazônico, tem outras questões. o Ministério da Cultura está com um programa muito interessante de reflorestar, ou de recuperar, 40 milhões de hectares de cerrado degradado. Boa parte dentro da Amazônia Legal. Onde já existe também o conhecimento técnico adequado para produzir milho e soja. e ainda na floresta amazônica, pode produzir óleo de palma, que é uma matéria-prima ótima para fazer biodiesel também. Então, a ideia que eu propunho é a seguinte, vamos pegar a Amazônia, vamos desmatar, mas nenhuma árvore, nenhuma árvore, mas na árvore está desmatada, vamos plantar essa energia, soja, milho, fazer diesel e etanol, e ao mesmo tempo ter um subproduto, que é o DDG, para cuidar de uma pecuária adequada, e reflorestar com óleo de palma. Para você ter um pequeno produtor que pode produzir em uma cooperativa, também o biodiesel de palma. Então, a ideia é que a Amazônia, sem derrubar uma única árvore, transforme em um grande produtor de energia, etanol e biodiesel, e ainda no DDG, pecuária de corte adequada. E ainda tem o tema do reflorestamento, que é um fator importantíssimo para os sequais de carbono. Nesse quadro de mineralidade que está encerrado, uma boa parte pode fazer a floresta de novo. Agora, é um tema discutível, não fala só isso, porque vai parecer que você quer tomar conta da Amazônia, não, não quero acabar, eu quero aproveitar, está degradado, disponível, e trabalhar uma produção de energia, que seria até uma tese para o ano que vem, quando vai ser realizado lá em Belém do Pará. Mas, eu queria mudar de assunto aqui, se vocês permitem, o Antônio Andaluz publicou na semana passada uma postagem extraordinária comparando investimentos na indústria automobilística e na agricultura. Antônio, acho que aquela tua proposta, aquela postagem foi tão espetacular que pipocou nas redes sociais de maneira extraordinária. Você não quer repetir aqui para nós, Antônio? Com maior prazer, ministro. Nós estávamos justamente falando de investimentos, que é o tema que estamos tratando agora, neste momento, a preocupação com os investimentos. Antes disso, me permita vir com uma chatice de economês para trazer um outro olhar sobre aquele ponto que o Tejom trouxe, da importância dos investimentos, ainda que seja concordando, mas sobre um novo viés. Existe uma coisa que nós chamamos de produto potencial e outra coisa é o produto real. O PIB real e tem o PIB potencial. Quando a gente vai se aproximando desse PIB potencial, nós dizemos que o hiato do produto está diminuindo. E quando ele vai se apertando, nós vamos gerando inflação e uma série de coisas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir para o PIB potencial ir subindo e ir puxando o real junto. Não se faça investimento. Então, nós temos que investir, sim. Tem que investir muito. E eu não tenho dúvida, ministro, que se o Brasil investisse em infraestrutura só para atender a demanda do água. Olha o que eu estou dizendo. Só para atender o que já está aí. Não é um plano para o futuro. Não, não. Só para fazer o que está aí. Nós podemos crescer aí 15, 20 anos a 5, 6% ao ano à base de investimento, investimento privado, gerar emprego, gerar renda, fazer a renda per capita do Brasil mais do que dobrar. Dá para fazer, mas tem que ter projeto, tem que ter liderança, tem que ter homens e mulheres comprometidos com uma visão do futuro. Estava lendo agora uma matéria, não. Se não me engano, não me engano, será na Folha Estadão, falando lá do lançamento do seu livro. Poxa vida, é o que nós já conversamos aqui. As grandes novidades da política agrícola brasileira é aquilo que foi feito lá no seu período, em 2000, há 20 anos atrás. Quer dizer, a grande política agrícola que nós temos hoje é a guerra. Então, ou seja, nós precisamos evoluir mais e pensar de maneira mais estratégica. E a comparação que eu fiz dos investimentos com o setor de agropecuária... Mas, Antônio, deixa eu só... Me dá só 30 segundos aí do que você está falando. É mais o que você quiser. Por exemplo, quando o presidente Lula, lá atrás, em 2002, escolheu o Roberto para ser ministro, ele escolheu o cara mais competente que tinha no mercado para liderar isso. e aí a coisa aconteceu e prova do que você acabou de falar, que as grandes inovações, as grandes mudanças aconteceram na gestão do Roberto. É isso que eu estava falando há pouco. Os líderes têm que parar de falar o seguinte, vou dar o ministério A para o partido tal, para o outro partido. Parar com isso. Escolhe os melhores do Brasil e põe lá, que aí as coisas dão certo. Mas segue aí. É, gente boa com gente boa constrói, né? Quando tem uma equipe boa, a importância da liderança diminui. E nem todas as lideranças conseguem conviver bem com isso. Agora, a comparação que eu fazia com a indústria automobilística é a seguinte. A indústria automobilística, ela anunciou que vai investir cerca de 30 bilhões de reais nos próximos oito anos. E eu achei esse número muito bom para o país, não ter dúvida. Eu achei isso comemorável. Ou seja, são as indústrias investindo na sua capacidade de produção. Na sua capacidade de produzir mais. Que coisa boa. É bem isso que a gente precisa. Só que quando nós olhamos os investimentos em máquinas agrícolas, os investimentos do agro, de uma maneira geral, máquinas, armazenagem, são investimentos que os produtores fazem também para aumentar a sua capacidade de produção. Ou seja, nós estamos comparando bens de capital com bens de capital. Não bens de consumo. Bens de capital. E nós observamos que, num ano, num ano, nós investimos no agro bem mais do que a indústria automobilística pretende investir nos próximos oito. Ou seja, existe... Se nós compararmos com feiras agropecuárias, uma feira agropecuária no Brasil é muito mais do que uma indústria automobilística faz ao longo do ano inteiro. E isso torna a indústria automobilística menor? Não, não, não. A indústria automobilística é uma gigante, importante para o nosso país. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm a dimensão do tamanho do investimento que é feito pelo produtor rural. Se nós estamos agregando 100 milhões de toneladas num tempo cada vez menor, se nós estamos dobrando a nossa produção num tempo cada vez menor, se nós estamos gerando esse caos, que é um problema bom para resolver, logístico, é porque nós estamos conseguindo produzir muito mais no mesmo hectare. E isto é fruto do investimento. Do investimento que o produtor rural faz. Então, nós temos que ressaltar esse ponto. A sociedade não percebe com clareza o tamanho, a dimensão e o volume de investimentos que são feitos pelo setor agropecuário. E não existe crescimento do PIB sem investimento. Esse ano está previsto um aumento no investimento de 16... O que foi o ano passado de 16... O ano passado caiu, né? Só não esquece que nós tínhamos por conta de 13% dos investimentos. Esse ano está previsto 17,6, que é um pouco a mais do que o ano passado. Mas, mesmo assim, é muito longe do que a OCDE recomenda, que seria cerca de 30% do PIB de investimentos. E, além disso, nos últimos dias, com essas declarações que houveram aí, em cima da Petrobras, da Vale, houve uma saída de 21 bilhões da Bolsa brasileira de capital estrangeiro, né? Então, é tudo coisa que prejudica o crescimento do PIB. Um professor meu, o Ronald Hilbert, que foi meu orientador, um professor que tem muito respeito, ele sempre dizia o seguinte, que um dos principais papéis do Estado, o Estado, o poder público, de uma maneira geral, um dos principais papéis era garantir estabilidade macroeconômica. Porque o crescimento econômico, ele não acontece na tormenta, ele acontece na calmaria. Então, para crescer, nós precisamos de estabilidade, nós precisamos de calmaria. Por isso que ter uma postura sóbria perante aos governos, isso é uma característica desejável. É isso. A gente não tem um plano, tudo bem, falamos... Não, não, temos um plano, nós temos que ter um plano claro, com três, quatro coisas, que alavancam, como o Jorge Caldeira colocou nesse artigo dele. Quer dizer, os caras lá na China, 40% do crescimento do PIB foi um foco em um aspecto de sustentabilidade. Gerou indústria, gerou um monte de coisa. O que o Roberto colocou dessa bateria, a Amazônia... Nós não consertaremos imagem do Brasil se não consertar imagem da Amazônia. Não tem jeito. A Amazônia pegou. Então, temos que ter um projeto claro, em cima de um plano. Vamos fazer quatro, cinco coisas, porque senão dispersa. E a gente acaba dispersando e nos distraindo. E mais, entramos em aspectos ideológicos no meio disso tudo. É da esquerda, é da direita. Que esquerda, direita, não quero falar um palavrão aqui. Nós temos que ir para frente. Não tem mais papo de esquerda, direita. É para frente que se vai. Crescer. Se não crescer, dançamos todos. E essa ideia do ministro Roberto, só para concluir esse ponto, me parece, ministro, me conheço se eu estiver errado, se nós tivermos a exploração dessas áreas que margeiam a floresta amazônica com o uso agropecuário, nós estamos dando, na verdade, direito de alunos à propriedade. E aí, tu tens ali um incentivo a proteger. Ou seja, aquela produção que ali for feita, ela serve, inclusive, de barreira para que o que está no quintal, que é a grande Amazônia, possa ser protegida. Porque, se eu não tenho ninguém cuidando aquele ambiente, fica muito mais fácil de invadir e explorar. E é isso que cria emprego, riqueza e renda, né, Antônio? Que é uma coisa fundamental. A Amazônia tem um grande problema hoje de falta de riqueza, falta de emprego, falta de dinheiro. Esse processo gira, cria um movimento giratório de renda para exportar álcool, exportar biodiesel, exportar DDG, uma coisa que só alimenta o mundo positivamente, sem derrubar uma única água. Ao contrário, plantando mais água. Além da geração de valor, né, Roberto, dentro dessa linha que você está falando, por exemplo, você pega aí cacau, açaí, uma série de plantas da própria Amazônia, que o pessoal faz doces especiais, cremes de beleza, uma série de coisas que gera valor agregado, gera emprego, gera renda para o pequeno produtor. então tem muitos caminhos. O Antônio falou desse negócio. Olha, eu vi essa postagem do Antônio e fiquei impressionante, porque 30 milhões em 8 anos, grosso modo, para fazer um número redondo, é 4 bilhões de reais por ano. Bilhões de reais por ano. Está certo? Investido na indústria. eu estou ouvindo isso. Só as feiras agrícolas desse ano tem a mesma maior que isso. Só nas feiras, sem falar o que o produtor vai fertilizando defensivo, semente, o ano inteiro. Então, é realmente uma diferença de numerologia entre o urbano e o rural muito relevante, precisa ser considerada pela sociedade brasileira. Agora, uma revisão que houve do crescimento do PIB do agro que eu vi na imprensa semana passada, estava dando um crescimento negativo para o PIB do agro esse ano de 1,3%. Depois dele ter crescido 15,1% no ano passado, a previsão é de um crescimento negativo para esse ano de 1,3%. E isso é... Nossas projeções são um pouco piores, nós estamos um pouquinho mais pessimistas. É, um pouco pior. Você está prevendo quanto aí, Antônio? Nós estamos com 13,8% negativo. Então, é mais... A safra é menor e os preços são menores, então, vai ser dito. Então, isso é bem preocupante porque, por exemplo, a gente tem visto o nível de rentabilidade da soja e do milho está a níveis muito apertados. por exemplo, hoje, a gente estava fazendo um cálculo aqui, o ponto de equilíbrio é exatamente 53, 54 sacas de soja por hectare. A média da previsão da Conab é essa, né? Então, vai ficar bem difícil a coisa, né? Está difícil, viu? Está difícil. E não tem fatos, Roberto, que mostram algum tipo, por exemplo, o que tem de esperança de alta hoje? É só laninha quebrar a safra norte-americana, porque vai sair um relatório semana que vem do USDA com o possível aumento de área de soja, quer dizer, lá nos Estados Unidos. Então, é um fator adicional baixista, né? É como a safra argentina, né, Marcelo? 20 milhões de toneladas a mais de 100 de soja na Argentina. Então, o problema é esse, a oferta cresce, a demanda não cresce, o preço cai, isso é, claro, como água. é muito interessante estar acontecendo hoje no Brasil, eu tenho, fiquei muito impressionado na semana passada com o evento que houve lá em Belo Horizonte, liderado pela FAENG, pelo Antônio Pitanguini Salvo, levou 7 mil produtores de leite num evento em Belo Horizonte. 7 mil produtores. Rigorosos, firmes, que usaram a faca no pessoal do governo. Gente, esse é o do leite, está um desastre. Esse ano importaram mais leite da Argentina do que o ano passado ainda, mais ainda, a gente meleza. Não só não reduziu, como aumentou a importação de leite subsidiado lá fora. E foi uma coisa importante, eu achei aquilo um movimento muito importante, porque demonstrou uma união da classe rural por um tema central. Não é possível a gente aguentar esse negócio a vida inteira. O governador Zema, no ato, já retirou proteção tributária para as empresas que importassem leite da Argentina do Uruguai. É uma ação concreta de governo e positiva. O que falta é isso. Falta uma mobilização vigorosa que exija ação de governo. E a democracia é isso. Democracia é pressão em nome da defesa do setor. Mas aí você citou o nome de um líder que faz gestão. o Zema é um grande administrador, é um cara pé no chão. Você não vê ele ficar falando de direita, esquerda, centro, norte, sul, nada. Ele administra, ele corta a despesa, ele potencializa a produtividade, ele busca eficiência. Então, é o seguinte, ele pegou um estado de Minas Gerais totalmente quebrado e está fazendo um belo governo, foi reeleito e é um político sério, é um político dentro dos padrões que a gente deveria ter. E eu ouvi o líder importante que é o Antônio Alessal, ele ouviu o líder e ele respondeu. Quer dizer, é assim que funciona a democracia. Pressão, quando a razão existe, tem que ser pressão, não pode ficar quieto e deixar que as coisas aconteçam contra um segmento como o senhor de leite. Foi muito importante que vocês mandam passar a Bela Dizosa. Diga, Tejão, desculpa, Tejão. Não, Roberto, eu estava conversando com o Geraldo, o presidente da Abra Leite, anteontem, e eu perguntei, escuta, cadê os CEOs? São 10 laticínios no Brasil que praticamente definem a utilização do leite a partir do laticínio. E mais 10 agroindústrias grandes que usam leite no seu processo. 20, 20 CEOs. Cadê esse pessoal na sua preocupação de sustentabilidade, ESG, com relação a um olhar de responsabilidade social? Por que que nunca aparece na conversa o pessoal que está pós-porteira, presidente, CEOs de grandes corporações? Eu gostaria de vê-los também participando desse debate. Não é só um milhão e cem mil, né, Roberto? Se eu não me engano, um milhão e cem mil produtores de leite por aí no Brasil, a grande maioria pequenos, onde tem cooperativa eles conseguem se virar melhor. Mas cadê os 20 CEOs das grandes corporações agroindustriais multinacionais e o seu compromisso com responsabilidade social? Está faltando essa peça também, viu, Roberto? Então, mas aí você tocou num ponto importante. Quando para essa empresa é mais barato comprar da Argentina e do Uruguai, eles compram no Uruguai e da Argentina. Mas não pode ser. Não, não, Marcelo, esse é o pensamento antigo. Você tem que ter um compromisso com o seu cliente. Mas, corre, mas a prática real é essa. Ah, mas você tem que ter compromisso com a tua base social. O mundo mudou, não é mais o raciocínio de antes, caramba. Eu tenho que ter compromisso com os pequenos brasileiros. Mas entre a prática do discurso de SG e o que fala em cima do palanque e o que pratica há uma diferença. Mas tem gente boa, tem gente que pensa legal. O cara da Unilever falou, eu quero ter 500 mil pequenos produtores no meu supply chain. Vai atrás disso. A Bayer disse, eu quero incorporar 100 milhões de agricultores no mundo. Então, tem esses raciocínios. Agora, será que a gente não tem que chamar essa turma mais aqui para... O Roberto falou... Eu acho. A gente precisa trazer mais essas empresas, grandes empresas para o Brasil aqui. Eu também acho. Para debater isso conosco, porque a gente precisa dar espaço para ouvi-los, e ver por que que isso acontece. Deixa eu trazer uma colaboração nesse tema. Eu não acredito que privilegiar este produtor ou aquele seja um bom caminho, porque esse foi exatamente o caminho que a Europa fez. Olha, eu vou trancar tudo a entrada aqui de tudo quanto é concorrente, nós vamos fazer o supply chain. Hoje, se soprar a casa da Europa, a Europa cai, porque ela não tem competência para competir com ninguém, porque ela foi altamente protegida pelos estados. eu acho que esse não é um caminho. Mas, mas, por outro lado, e aí, trazendo o que está acontecendo lá em Minas Gerais e também aqui no Rio Grande do Sul, não é uma proteção que o governador Zema está dando. Ele está reequilibrando o peso e o contrapeso. Por quê? Porque a Argentina, ela fez a operação Tambero 1 e a operação Tambero 2. essas operações, elas são subsídios, subsídios para a entrada do, para a palhaça, para a saída do produto argentino da Argentina. Então, ou seja, este leite, ele chega subsidiado e aí ele vai concorrer no nosso mercado absolutamente desleal. Então, ou seja, eu, no meu país, eu não tenho subsídio e vou ter que concorrer com um produto subsidiado no meu país? Isso é a mesma coisa que eu aceitar uma Olimpíada no meu país, eu treino quatro anos, me preparo para ela e aí o cara me vence porque está anabolizado. Isso não é justo. Então, já que o presidente da República não travou a entrada desses produtos como manda o regramento do Mercosul, como permite o regramento do Mercosul, por questões eleitorais da Argentina, nós já discutimos isso aqui no passado, agora os governadores começam a tomar pé desse ponto e o governador Zema já anunciou que vai taxar o produto importado não é para proteger os seus, é para devolver uma capacidade de competição justa de mercado. Antônio, o presidente Gedeão pediu a mesma coisa para o governador Eduardo Leite que ficou de analisar com a sua secretaria de fazenda e espero que tenha um encaminhamento nesse sentido porque isto é o justo. Antônio, quantos produtores de leite ficaram na Nova Zelândia? Quantos ficaram nos Estados Unidos? Quantos ficaram na planta? Até diminuiu. Houve uma concentração brutal. Quer dizer, esse aspecto do aspecto social, da resposta social tem que ser olhado pelo setor empresarial porque quando a gente conversa com a turma olha, 20 mil produtores de leite não tem problema nenhum com esse aspecto da Argentina. Os caras são competitivos, tem ciência, tecnologia, trabalham com produtividade maravilhosa, eles não estão preocupados. O drama vai para 800 mil e aí é onde entra questões. Por exemplo, Santa Clara, uma cooperativa que você deve conhecer bem aí no Rio Grande do Sul. esse pessoal tem problema? É uma pergunta que estou fazendo. Como tem problema com o cara que está solto? Eu não sei, talvez bem menos, com a cooperativa organizada. Então, eu não sei, eu acho que tem coisas aí que... Mas, Tejom, eu vou tentar harmonizar a sua preocupação e o ponto do Antônio que é muito bem colocado também. Eu acho que tem aspectos sociais, sim, que tem que ser levado em conta. agora, tem que ser levado em conta também aspectos de competitividade global para a Olimpíada do mercado ser justa. E aí, tem um negócio que é o seguinte, quando você superprotege, você incentiva também a ineficiência. Isso que o Antônio falou é uma verdade, quer dizer, então, não pode ser também uma superproteção ao produtor brasileiro, mas tem que dar a ele uma condição de competir de forma justa. E todos os produtores, independente de ser de leite, de soja, de milho, do que for, tem que ter a consciência que todos nós, como empresários, nós temos que fazer um dever de casa, que o dever de casa é fazer boa gestão, é planejar novas tecnologias, é poder ampliar a produtividade, é cortar custos desnecessários, quando tiver um ano bom, fazer reservas estratégicas, financeiras, ou seja, isso é fazer gestão, é fazer o dever de casa, então, é importante achar o equilíbrio de tudo isso. O equilíbrio é isonomia, você não sabe proteger ninguém, você não pode permitir que o cara protegido lá fora compita com a gente sem produção nenhuma, sem proteção nenhuma, então, o que o Antônio colocou é perfeito, isonomia, o que o governador Zema fez foi reduzir a vantagem da indústria que importava a lei subsidiária da Argentina do Uruguai, então, concedeu igualdade, agora, eu acho muito importante, mais importante do que tudo isso aí, eu acho que é o que fez a FAENG, fez o processo de liderança, exerceu a liderança, juntou o governo para reclamar, e o governador Zema entendeu e reagiu rápido também, acho que isso é que nós tínhamos que ter mais força do Brasil, o Tejão já falou, liderança, liderança que cobra aquilo que é devido, não vou cobrar nada que é indevido, cobrar o que é devido, acho que está na opção de ter um pouco mais desse tipo de vigor no Brasil, eu fico feliz, o governo, eu fico feliz, 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 acho que as federações tem grandes presentes que são bastante, que se doam muito pela causa, pelo agro, temos um grande presidente da CNA também, doutor João Martins, agora, iniciativas como essas que o Antônio de Salvo fez lá em Minas Gerais, elas têm que servir de exemplo, nós temos que multiplicá-las, é a união da sociedade civil, o Tejão toda hora lembra aqui da importância dela, e eu acho que essa foi uma belíssima demonstração, que já trouxe resultados imediatas, né? Bom, Antônio, no começo do programa, antes de começar, a gente estava conversando e você estava me dizendo que tinha uma, algumas ações que precisam ser feitas aí no Rio Grande do Sul, queria que você compartilhasse aqui conosco. Obrigado, Marcelo, nós aqui estamos num momento muito difícil, aliás, o oposto do que o governador Zeman está fazendo lá em Minas, no sentido de atender os produtores, nós aqui estamos num momento um pouco diferente, em que pese o nosso respeito com o governador Eduardo Leite, que fez muitas reformas para o Estado, conta com a nossa admiração, nosso respeito, mas nesse momento nós estamos em trincheiras completamente opostas. Ele tem, ele está reduzindo os incentivos fiscais, esses incentivos fiscais, eles batem direto no preço da alimentação dos gaúchos. para vocês terem uma ideia, o custo do alimento por família ano, ele vai aumentar 683 reais por família ano aqui no Estado, por conta do encarecimento dos alimentos, por força da mudança dos incentivos fiscais. Uma descaracterização muito grande da cesta básica, para vocês terem uma ideia, sai da cesta básica avôs e feijão e carne. Bom, fica a banha de porco, o que a gente nem consome. Ou seja, descaracteriza a cesta básica, desidrata a cesta básica e cria tributações muito fortes, uma série de produtos como a cebola, como a batata, os hortifrutos grangeiros, as leguminosas folhosas, todas as carnes, ovos, enfim, massas, o pão, pão francês, nós vamos pagar mais impostos sobre esses produtos para irrigar as contas do governo do Estado, que sim, tem problemas, nós tivemos muitos governadores na história gaúcha que foram muito perdulares, nós temos que carregar esse fardo, é lamentável, só que existem meios de fazer isso. E além do mais, algo que pega o agro de maneira direta, o governador, ele vai passar a taxar, a partir do dia 1º de abril, os defensivos agrícolas. Ou seja, nós vamos passar, e esse impacto dá 701 milhões de reais sobre os produtores rurais. E, gente, o Rio Grande do Sul vem de duas estiagens. Nós quebramos safra em 2022, nós quebramos safra em 2023, tínhamos tido uma boa safra em 2021, mas em 2020, nós tínhamos quebrado também, então, quer dizer, em quatro safras, nós tivemos três safras, muito ruins, duas delas consecutivas. Não tem como fazer, ainda tirar 700 milhões do bolso, para indicar, com a alavancagem lá em cima, ou seja, são medidas, nós entendemos as necessidades de caixa do governador, agora achamos uma forma muito dura, muito violenta, muito desnecessária, e equivocada, de se buscar esse equilíbrio fiscal. Antônio, o Eduardo Leite é uma pessoa que estuda, é bem preparado, uma vez meu filho encontrou ele em Nova Iorque, fazendo um curso de administração pública na Universidade de Colúmbia, então, teoricamente, é uma pessoa oculta, bem preparada. A pergunta que eu te faço é o seguinte, ele está fazendo o dever de casa antes de ampliar impostos e cortar essas isenções? Ele fez o dever de casa, que é cortar a despesa, enxugar a máquina? Porque é o seguinte, conhecimento ele tem, preparo ele tem, precisa ver se ele quer fazer o que precisa ser feito, porque antes da gente cortar esse contexto de ampliar impostos, a gente primeiro precisa cortar custos, despesas, ele está fazendo isso, porque se ele já fez todo o dever de casa e não tem solução devido ao endividamento, aí sim, aí o Estado, todos os segmentos vão ter que fazer algum sacrifício para salvar as contas do Estado, mas primeiro ele tem que fazer o dever de casa, e se ele fez ou não? Marcelo, eu acho que sim, no primeiro mandato, eu vou separar nos dois mandatos, ele é o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul, nunca nós tínhamos reelegido alguém no Estado do Rio Grande do Sul, e ele foi o primeiro, o primeiro mandato dele foi marcado por reformas, reformas muito importantes, reforma administrativa, reforma da Previdência, lei do teto dos gastos, existe um monte, um monte de medidas foram tomadas, duras, lideradas por ele e pela Assembleia Legislativa, que teve um papel muito importante, o Rio Grande do Sul enxugou muito o gasto público, não tem a dúvida, fez uma curva que crescia assim, agora que passou a crescer assim, do gasto, olhando para frente, e ele tem os méritos por ter feito, sim, um rol de reformas, que nós não cansamos de aplaudir e reconhecer, mas ele está num segundo mandato, e nesse segundo mandato, cortar gastos, Marcelo, você sabe tão bem quanto eu, é como cortar as unhas, tem que cortar todo o tempo, nós entendemos que muitas, houve algumas mudanças tributárias, a lei complementar 194, que tirou dos estados, baixou a tributação sobre combustíveis, energia e telecomunicações, que os governadores reclamaram, dentre eles o governador Eduardo Leite, agora também é verdade que com o canetaço do quão você faz, a arrecadação dos combustíveis já está até maior do que era quando era 25%, agora é a de rem, agora é um valor fixo, e esse valor fixo é mais do que os 25% do que eram, é mais do que os 12% do diesel, agora está 18%, o gás de cozinha era 12%, já virou 17%, ou seja, houve uma recomposição de receitas que nós imaginamos que estes gastos, eles, aliás, essa receita adicional que ele quer buscar é desnecessária para o equilíbrio das contas e sempre tem aonde cortar custos e pode-se fazer, nós temos questões estruturais para resolver, por exemplo, a Secretaria da Fazenda no estado do Rio Grande do Sul, ela custa o dobro da Secretaria da Saúde, será que nós gaúchos queremos mais fazenda e menos saúde? Ou seja, sempre tenho que cortar, Marcelo, agora reconhecemos todo o esforço que o governador Eduardo Leite fez. Roberto? Eu queria fazer um comentário sobre um tema que o Antônio tocou aí, sobre a CNA. Na semana passada, a CNA apresentou ao Parlamento um programa muito interessante de legislação que tem que ser revista. A agenda legislativa, não é? A agenda legislativa da CNA. Exatamente, muito interessante, são oito propostas de leis que estão sendo modificadas ou recomendadas na área trabalhista, na área ambiental, na área previdenciária, um trabalho bem, tecnicamente, muito perfeito pela CNA e eu concordo com o Antônio. O João Martins, fazendo um trabalho interessante junto ao Parlamento e ao Executivo Brasil. Então, é uma coisa importante. A liderança nossa tem que fazer aquilo que é importante para nós e não politicamente correto ou incorreto. Então, eu quero cumprimentar a CNA por esse tema, Marcelo. Perfeito. João, você quer comentar alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul? Olha, o Rio Grande do Sul eu amo, primeiro, né? Então, é covardia, sou apaixonado pelo Rio Grande e tenho motivos para isso. minha amada mãe adotiva gaúcha. Então, são vínculos espetaculares. Não, eu queria comentar o seguinte, o Rio Grande do Sul tem, pelo que me parece, por favor, Antônio, me corrija se eu estou exagerando, uma ótima relação da Farsul com a Federação do Comércio, com a Federação da Indústria. Acho que vocês formam aí um quarteto, serviços, né? Serviço, indústria, comércio, agropecuária, cooperativas também, né? Formam aí um quinteto. Esse quinteto é o agribusiness, é o conceito fundamental de agronegócio. Vocês cinco, unidos, reunidos, não tem um plano comum que pode levar ao governador, que pode levar para a sociedade? Como é que isso está acontecendo aí, Antônio, essa reunião do grande comando do sistema do agro como um todo? Por favor. Nós temos nos reunidos seguidamente com o governador, o governador teve aqui na Federação, nós tivemos lá no Palácio mais de uma vez, as entidades aqui no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, tá? Nós trabalhamos muito, muito muito mesmo, indústrias, comércio, agricultura, todas as entidades trabalham juntas, vão na mesma direção e tem o mesmo projeto para o Estado. E esse projeto muito ajudou o governador Eduardo Leite, mas não há nenhum motivo para imaginarmos que vamos concordar com tudo e que ele será um governador que vai atender todos os nossos pleitos. Só que essa questão é uma questão nebrálgica. Nós achamos que aumentar impostos nesta situação é uma decisão equivocada do governador. Nós acreditamos no seu bom senso, na sua capacidade de diálogo e na sua capacidade de voltar atrás quando surgem propostas melhores. E temos até o dia 1º de abril quando esses decretos entrarão em vigor e até lá a gente acredita que vamos encontrar um caminho do meio, um caminho que atenda às necessidades, tanto do equilíbrio fiscal, mas também nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Antônio, a Federação do Comércio, da indústria, das cooperativas, concorda? A visão é unânime entre vocês todos? É unânime, absolutamente unânime. E aqui, Tejombo, nós temos uma ideia, tá? Sabe qual é a maior indústria do Estado do Rio Grande do Sul, complexo industrial? Abates. Aliás, é o mesmo do Brasil, né? A gente não dá muita bola, pensa que a indústria é fabricar foguete, fabricar carro. A indústria do Brasil é abates. Frango, suíno, bovino. frigorífico, frigorífico, né? A segunda, nossa, é máquinas agrícolas. A terceira, é ração. A quarta, é química, e a quinta, é esmagamento de soja. Ou seja, das cinco primeiras, quatro, são indústrias do agro. São todos vinculados. Serviços, transportes, aqui nós transportamos grãos, principalmente. os implementos rodoviários feitos pela Randon e pela guerra, é para transportar grão. Então, e existe, por parte do empresariado gaúcho, a clareza do trabalhar unido, porque estamos produzindo a mesma coisa com o mesmo objetivo. Ótimo. O Tejom, hoje no Estadão, tinha uma matéria lá dizendo que uma startup norte-americana estava lançando um pó que vai misturar resíduos de várias frutas e mais alguns componentes lá que vêm para ser um substituto alternativo do café. E lá, dizia, ainda com apelo de comunicação, que essa solução acaba com o desmatamento no mundo. Então, aí que a gente vê o como que nós vivemos a era de uma comunicação que pode ou não fazer sentido. Como que uma coisa, às vezes, comunicada de uma forma que possa ser vista pelo público urbano como interessante pode até gerar algum tipo de aderência? Bom, nós temos que ter uma... Não adianta a gente ficar preocupado com o cara que fala o que ele quer. A gente tem que ter um sistema que fale à busca, com ciência, verdade, dos setores brasileiros. Então, nós não temos esse processo. Nós não nos comunicamos. Qualquer bobagem dessa, pronto. A gente vai, repercute e retalia. nós vivemos uma war, uma guerra, uma fight for perception. É a expressão dos norte-americanos hoje. Fight for perception. É uma guerra pelas percepções. Então, ou a gente está preparado para entrar nessa guerra ou a gente fica só levando umas cacetadas daqui e dali. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Isso é mais uma das coisas que pinta e tal. Não é... O café... O café assumiu um poder. O café... Roberto, né? Roberto, o café não é mais comum. O café é um ser. É um ser de prazeres, de sabor, de um café. Sair na rua com um copinho de café escrito lá, Starbuck, é um personagem que você está vivendo. Um personagem de alguém dinâmico. O café... É uma experiência única, né, Tejão? O café já ultrapassou esse tipo de problema. vai ter. Bom, gente, estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, né? E vamos fazer nossa rodada final aí. Vamos começar hoje com você, Roberto. Obrigado, Marcelo. Bom, pelo lugar, muito obrigado por mais uma reunião gostosa dessa e ouvir todos vocês aí e aprender sempre mais. mas a minha mensagem hoje é repetir o que eu disse anteriormente. Eu acho que nós estamos sofrendo pressões recorrentes de caráter econômico, de caráter político, então é essencial que nossas lideranças formais se mobilizem para colocar suas posições com clareza. Não quero favor de ninguém, não quero proteção de ninguém, eu quero apenas igualdade de condições para concorrer e chance de crescer. O Brasil, o Antônio falou muito bem, e você também, Marcelo, ano passado, o agro cresceu 15%, o Brasil cresceu 2,9%. Esse ano vamos diminuir porque os preços caíram, porque a produção caiu com carne seca, então são fatores que afetam a atividade produtiva destruindo renda, empregos e condições de sobrevivência. Então é preciso que haja uma estratégia, uma política que não seja protecionista, nem que nos dê vantagens competitivas. Eu quero apenas igualdade e condições para concorrer na América Latina e no mundo. Legal, Roberto, muito obrigado. Suas ponderações são sempre muito brilhantes e você é o nosso grande guru aqui que nos ilumina e nos inspira. Antônio. eu gostaria também de agradecer muito Marcelo a você, ao Luiz Roberto, ao Tejom, prazer sempre estar com vocês, agradecer a audiência e o meu recado final vai direcionado ao governador do Estado do Grande do Sul. Nós não temos dúvida que um homem que tem capacidade, tem visão, é jovem, pode vir, quem sabe, ser presidente do Brasil, precisa tomar as decisões corretas do momento correto e tributar o agro não é a forma correta, o agro não está no sistema de débito e crédito do ICMS, tudo que o produtor paga de ICMS ele não recebe de crédito, diferente da indústria, diferente dos serviços, então é muito penoso pro produtor e eu chamo atenção dos produtores brasileiros, isto é algo que vem se multiplicando, nós já vimos acontecer em Goiás, Goiás, o governador Caiato fez um imposto pro agro, vimos no Paraná, o governador Ratinho Júnior tentou, perdeu na Assembleia, ou seja, o olhar do Estado para o agro tem vindo com os olhos cada vez maiores, então é importante a união, é importante estarmos juntos em torno das nossas entidades, provocar as nossas lideranças quando precisam ser provocadas, porque do contrário, senhores, nós vamos virar o cheque especial dos governos que querem gastar mais e contam com, não tem dinheiro, mas enxergam no agro a possibilidade de assim fazê-lo, então toda atenção é pouca a partir de agora com tudo que nós temos visto por aí. legal Antônio, muito obrigado aí pela sua participação, seus comentários sempre muito bem embasados e muito lúcios. Tejom. Muito bom, Marcelo, Antônio, Roberto, o agricultor é a galinha dos ovos de olho, agora ele tem que ser trabalhado com muita atenção das 500 maiores corporações do planeta Terra, eu ouvi de um diretor do Greenpeace há sete anos atrás, lá na França, 500 corporações impactam 70% de tudo que acontece no agronegócio, então tem o dever sim senhoras e senhores CEOs das 500 maiores corporações de virem participar do jogo porque o agricultor não pode ficar sozinho se debatendo, se debatendo e aí com o governo se debatendo e eu gostaria de vê-los mais próximos. Com relação à gestão, liçãozinha que eu aprendi com o Sunji Nishimura quando eu tinha 24 anos de idade, crise no Brasil, ele falou para mim, Tejom, quando tudo vai bem Nishimura prepara para ir mal, quando tudo está mal, Nishimura está preparado cresce mais do que todo mundo, e o que é que está preparado senhor Nishimura? Inovação e caixa, inovação e caixa, inovação e caixa. E, por último, leiam, leiam, se alguém quer ter um show, e eu digo isso aqui porque, caramba, as passagens do Roberto são geniais, a passagem do Roberto pelo governo é uma aula, uma aula, e ele resgata, inclusive, pessoas que são muito criticadas, ou seja, é uma aula, portanto, leiam, aqui tem um documento genial que todo líder precisava ler. Então, el semiador, como é que é em espanhol isso, Roberto? O semiador, parabéns. Bom, gente, muito obrigado aí, Tejão, sempre muito inspirador, brilhante também, queria agradecer aos nossos internautas que participam toda segunda-feira aqui conosco, nos prestigiam, por onde a gente anda aí, sempre encontra alguém que vem falar que adora o programa, que não perde um, então, isso que motiva muita gente a estar aqui toda segunda-feira, obrigado aí pelo carinho de vocês, quem gostou do programa, coloque um like aí, compartilhe com seus amigos, para o nosso programa cumprir o objetivo maior que é unir o público rural e o público urbano. O meu recado final também é bem nessa linha de vocês, sobre a importância da gestão, a gente tem visto na mídia aí, todo dia, preço da soja, do milho, da pecuária de corte, todo mundo sofrendo com preços menores, isso exige o quê? Exige gestão, exige eficiência, corte de custos, aumento de produtividade, adoção de tecnologia avançada, exige muita eficiência, então, nós precisamos fazer planejamento, controlar bem o dinheiro, fazer o fluxo de caixa, ter um bom orçamento, potencializar a equipe, fazer todo mundo remar a canoa no mesmo sentido, em mesma direção, então, são coisas pequenas, mas que juntas fazem uma diferença ímpar. Então, por exemplo, uma cooperativa, uma grande empresa, quando ela tem lucros extraordinários, o que ela faz? Ela provisiona uma parte para reservas estratégicas, estratégicas. Então, você, empresário rural, você, empresário rural, quando estiver vivendo momentos brilhantes no negócio, construa suas reservas estratégicas, porque o sucesso, ele não é eterno e não é uma reta nascendente sempre. Por exemplo, nós estamos vendo agora o setor de cacau com preço extraordinário. Hoje, acho que na semana passada, nós tivemos aqui a nossa convidada, a Ana, que falou do preço do cacau, que já tinha subido 70% esse ano. Hoje, eu estava lendo as mídias aqui. Hoje, teve mais um dia forte de alta, porque o problema lá na costa do Marfim e em outros países da África é muito sério e quebra da produção de amêndoas do cacau. Então, é o seguinte, quem está bem, o pessoal do algodão está bem, o pessoal do açúcar está bem, quer dizer, quem está bem, vamos provisionar, vamos fazer reservas para quando virem momentos de baixa, a gente está preparado para enfrentá-los. E a melhor forma é alta eficiência de gestão. Obrigado aí, amigos, pela presença, obrigado aos nossos internautas, a gente se vê na próxima segunda-feira, com mais um Conexão Campo-Cidade. Um abraço a todos e boa semana. Está no mundo... São sindicatos de cooperativas, tem que organizar o setor cada vez mais. É isso aí. Premiar as lideranças. Um abração. E aí, amigos. Um abraço, Roberto. Tchau, tchau. Um abraço, um abraço, um abraço, Antônio, um abraço, Tejão. Um abraço, Marcelo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.